A gente vai fechar com um quadro aqui que a gente tem falando de três livros que a gente chama de três Es que é um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer então, por favor, quais são essas obras para você? Um livro para enaltecer, para emprestar e aí pode ser emprestar porque é muito bom saber que você eventualmente não vai se receber de volta e um livro para esquecer eventualmente Nossa, volta, o primeiro é Enaltecer Um livro para enaltecer Olha, eu vou para a primeira autora que li e que me deixou em estado de êxtase que eu acho que isso acontece com muitos adolescentes que é A Água Viva, da Clarice Lispector Emblemático Água para se beber muitas vezes Clarice Clarice É muito difícil ler Clarice As pessoas falam isso Eu entendi, é muito pouco daquilo mas você sabe que eu tive uma relação tão visceral com a leitura da Clarice que eu tinha ciúmes de quem lia porque era como se alguém estivesse me lendo estivesse lendo uma coisa que é meu Isto é meu 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 Que delícia Que delícia Que delícia Outro dia Só, bom Tem, nossa Não A leitura tem essa coisa que Você pode imaginar alguém que passe pela vida sem ter tido essa sensação vertiginosa de leitura E não é que depende de você ler ou não Acho que é uma espécie de match também Sim Existe uma coisa de sorte Que palavra horrorosa Um acaso feliz Acaso feliz não Vamos chamar de insistência Porque em algum momento Se você Tem um livro que talvez não seja contemporâneo Que foi escrito pra você Mas foi escrito há três séculos Sem dúvida E pode ser que não escreveram ainda o seu livro Pode ser Sabe? Que ele vai ser escrito daqui de cem anos Pode Pode Mas tem algum que vai se aproximar disso Assim Porque eu acho que se você tem essa experiência Desse prazer Você não tem como não procurar ele outra vez Em outro livro, em outra obra E essa coisa E aí a gente vira essa coisa Entendeu? E essa coisa da Da possessividade É muito louco isso, né? Porque Sei lá Eu lembro quando eu terminei de ler Terminei de ler o Mar Morto Do Jajamado Que foi um livro também Muito emblemático pra mim Que assim Gostei muito E eu fiquei Tipo Uma hora com o livro assim Tipo Eu não conseguia largar o livro Tipo Eu ia na cozinha com o livro assim Eu voltava pro quarto com o livro assim Eu não queria que ele fosse pra estante Assim Uma coisa assim Eu não sei o que aconteceu ali Foi uma coisa assim Mas era uma coisa de possessividade mesmo Tipo Eu quero deixar essa história comigo Essa história não pode sair de perto de mim mais Sabe assim Tipo Que loucura, né? Até onde vai? Hora que descobrirem A literatura é muito maravilhosa Hora que descobrirem que a relação da leitura Pode ser mais íntima do que sexo Aham Pronto Acabou Não é? Acabou É, é, é Porque é muito É um mental físico, né? Uma coisa que você não Não olha nem mais as letras na página Assim Exato Tem uma comunicação sua Aquela voz É partitura do teu pensamento Pelo amor de Deus É Não, é muito maravilhoso E pra emprestar? Pra emprestar A gente tava falando aqui Da terceira pessoa Seletiva Que encosta muito ao protagonista E também da descrição de roupas Que dizem muito sobre as pessoas Eu emprestaria Desonra Do Poetzi Ai, maravilhoso Também foi o primeiro livro dele Que eu li Que eu É Entrei na obra dele Por esse livro E li, sei lá Mais quatro, cinco livros Também adoro É uma bela É uma bela Entrada ali Por Desonra É, Desonra é linda E a roupa Só pra não ficar Tudo bem falar da roupa? Claro Por favor É Tem lá em algum momento Enfim É um professor Que tem uma questão Escândalo sexual Na universidade Ele vai pro campo Morar com a filha dele E nesse campo Ele conhece uma veterinária Que tem um marido Esse marido Não tem grandes proporções Na trama Nem nada Ele tá de passagem Mas uma hora Ele tá em algum lugar E a descrição De passagem Dessa pessoa Que é assim Ele veste um suéter De gola mole É o suficiente Pra dizer Que aquela pessoa Tem uma frouxidão Ele não precisou dizer isso Porque os atos Depois dizem É uma frouxidão É uma É uma Uma coisa Sem muito contorno Sabe Lento É Eu amo Gola mole Da blusa Eu amo Os textos É As coisas que não são ditas Pelo dito Eu amo isso Eu Acabei de ler Uma dos exemplares Também da Juliana Leite É E tem muita E até falei com ela Bastante sobre isso É Falei Ju Quantas coisas Quantas coisas Belas e maravilhosas Não ditas No seu livro Talvez as melhores coisas Do seu livro São as coisas Que você não disse Ela é muito boa Entre mãos É maravilhoso Também Isso eu não li ainda Tá na minha filhinha lá Mas Humanos Exemplares É incrível Ela tem uma coisa Meio água Eu não sei explicar Não é É quase uma chuva Uma coisa É Ai Juliana Beijo Ju Juliana Maravilhosa você A gente tá esperando você aqui Amor A gente tá esperando você aqui Tá bom É E pra esquecer Já esqueceu? Já esqueci Olha só Puxa É E é pra esquecer No sentido de que Ele foi tão banal Foi banal Foi muito abaixo Da expectativa Nossa Acho que eu tô tão seletiva Que eu não tô sem Não sei te dizer É Você vê que eu tô assim também Eu tô lendo tanta coisa boa Que Tá difícil assim De falar Olha Isso não rolou Isso foi muito difícil Isso Não recomendo É Pra nossa felicidade Não é? Pra nossa felicidade Não Eu tô pensando na Na história Eu acho que Foi tão Banal Que eu não tô me lembrando Daquele que eu esqueci Então Exato Porque provavelmente Foi completado Por muitas outras coisas Muito boas Bom Tá Livro Pensei aqui agora Eu tive um momento Em que eu li muitas coisas Muitos livros místicos E pela madrugada E aí teve muita coisa ali Que Pra esquecer mesmo Não tem nada a ver com literatura Mas é porque algumas coisas Dessa Dessa área Me 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 levaram a escrever Os primeiros contos Aí sim E aí sim E aí tem muita coisa ali Esquecida mesmo Assim Pra esquecer Só uma Que ficou Que eu comecei a reler Que se chama Niki de Suzinelli Que escreveu O Simbolismo do Corpo Humano E que tem umas coisas Muito literárias ali Isso é uma outra conversa Isso é uma outra conversa Que você volta aqui depois Pra gente continuar Porque a gente teria Ainda muito assunto aqui Tchau 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 Tchau